Obrigado. Fique à vontade. Eu soube que você me telefonou diversas vezes lá pra casa, né? É, desculpe, mas o assunto é muito importante. Bem, nos fins de semana você sabe que eu tiro pra atender alguns clientes, né? É, não sei. Os que não podem pagar, não é? É, exatamente. Bem, Vinícius, você desculpe a minha insistência, eu acho que eu importunei a dona Helena, mas, embal, acabei me conformando em deixar esse assunto pra hoje, se bem que... se bem que a ansiedade continua. Ansiedade? Você não pode imaginar como é que eu tô me sentindo. Mas o que é, Anselmo? Você tá doente? Não, não, não é nada disso. Bem, Vinícius, eu gostaria de conversar com você sobre a Mariana. Mariana? É. Ela é filha adotiva, não é? É. E você poderia me dizer como foi que você adotou essa criança? Mas por que isso, Anselmo? Você pode me contar? Claro. Então, por favor, Vinícius, conte. Entra aí, por favor, sim. Tenha bondade. Obrigado. O senhor veio falar com o seu nonô? É, ele disse que eu podia vir hoje. Por favor. Senta, sim. Tá, muito obrigado. Seu nonô, seu título tá aí. Bem, nós tivemos o Renato logo no primeiro ano de casamento. Depois de passar uns seis pra sete anos, mais ou menos, nós resolvemos adotar uma criança porque, enfim, era a nossa ideia ter, assim, uns três, quatro filhos. Helena tinha uma verdadeira loucura por menino, né? Então, nessa época, nós estávamos passando uma temporada no litoral da Bahia. Nós sabemos, então, que havia uma casa, uma casa muito pobre, uma espécie, assim, de asilo, com crianças. E eu e a Helena fomos até lá. A Helena veio a criança e ficou logo apaixonada, entendeu? A Mariana devia ter, nessa época, uns três anos, talvez. A minha filha tinha dois anos por ocasião do acidente. E depois, Vinícius? A Mariana era uma criança muito linda, sabe? Muito terna, muito meiga. Foi, assim, uma espécie de amor à primeira vista. Bom, e vocês... Vocês a levaram? Sim, depois de legalizada toda a situação, você sabe que isso dá muito trabalho, né? E aí, então, depois de tudo normalizado, nós fomos buscá-la. E o nome dela, nessa época, era Mariana? Não, não, não. O nome dela... Quer dizer, foi o nome que deram a ela, porque ninguém sabia o nome dela. E como é que ela foi parar lá, hein? Mariana foi encontrada por um barco de pescadores. Esses pescadores levaram Mariana à polícia e a polícia, por sua vez, entregou a essa casa e esse asilo. Por que, assim, a sua filha sofreu algum tipo de acidente, assim? Olha, Vinícius, eu... Eu acho que eu nunca contei pra você como foi que eu perdi os meus filhos. Bom, eu não gostava muito de falar nisso, porque esse assunto me fazia sofrer. Enquanto eu morava no Rio, eu sofri um acidente com meu barco. E nesse acidente, morreu a minha mulher. O corpo dela foi encontrado. Agora, os corpos das crianças nunca apareceram. Eu nunca perdi as esperanças de encontrar as crianças, porque elas usavam um salva-vida e... Bom... Certo de compreender que agora, depois que eu... Depois que eu encontrei o meu filho... As esperanças de reencontrar a minha filha redobraram. Conversando com o Gustavo... Quer dizer, certos fatos, certas coincidências... Bem, Vinícius, eu estou praticamente convencido de que... De que a Mariana é minha filha. Desculpe, eu... Sei que isso não deve ser muito agradável para você. Isso não prova que Mariana seja sua filha? Vinícius, depois de tudo que eu te contei... Não sei, não são apenas coincidências. Isso não é uma prova.